Boa noite, o debate TVE está no ar. Eu sou o jornalista Antônio Zamansky, convidado para apresentar o programa de hoje. Nas duas últimas semanas, os vereadores da capital votaram projetos do Executivo que deverão provocar muitas mudanças. Primeiro, numa sessão tumultuada, foi aprovada a elevação da alíquota de contribuição previdenciária dos municipários. E nesta quarta-feira, por maioria, os parlamentares aprovaram a extinção de 16 secretarias. Como esses projetos vão reduzir o déficit da Prefeitura? Assuntos para os nossos convidados desta noite. Recebemos aqui na TVE o vereador do Partido Novo, Felipe Camosato. E também o vereador do Partido dos Trabalhadores, na suplência, com participação nas duas votações, Carlos Comaceto. Este programa está sendo transmitido ao vivo, nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, o 984-5163-52. É um prazer recebê-los. Felipe Camosato, Carlos Comaceto. Estou no meio de dois italianos do Vêneto aqui para um debate. Isso é muito bom. A gente pode agora, com um certo distanciamento, já que foi na outra semana que tivemos uma sessão tumultuada na Câmara de Vereadores, como é que vocês estão enxergando aquele episódio a partir dessa perspectiva? Olha, Antônio, primeiramente, então, boa noite a todos os nossos telespectadores, boa noite a ti, ao Comaceto. Eu, Comaceto, tivemos problemas, pelo menos eu tive problemas durante a campanha, porque muitas vezes as pessoas falavam, é Comaceto? Não, não, Comaceto é o do PT, eu sou o Camosato do Novo. E esses sobrenomes aí nossos provocam confusão, né? Acho que não só problemas, deve ter tido também muitos potenciais, porque muitos me disseram que eu votei em ti. Ah, Camosato, eu digo, não, sou o Comaceto. Pode ter, no final, acho que deu... É, mas falando sobre o que aconteceu lá na Câmara, na minha opinião, foi uma situação bem complicada, foi uma situação bem grave, inclusive. Eu não lembro, com exceção de 2013, onde teve a invasão da Câmara e por vários dias tivemos manifestantes ocupando, ocupando não, invadindo mesmo e morando na Câmara de Vereadores durante alguns dias. Eu não lembro de ter uma invasão de plenário que interrompe uma sessão plenária com representantes eleitos pelo povo de Porto Alegre para votar os assuntos da nossa cidade, no simples intuito de impedi-los de votar, porque já tinham sido feitas todas as falas de discussão, já tinham sido feitos os encaminhamentos de voto, estava no último vereador que estava inscrito, que era o vereador Cláudio Janta, e ali houve essa interrupção, houveram agressões, tentativas de aumentar, inclusive, a grande questão que o próprio Simpa colocava é de que haviam espaços nas galerias, porém, por outro lado, a Câmara e a mesa diretora da Câmara determinou que não poderia se exceder àquele limite de pessoas que o próprio PPCI determina. Então, não pode a Câmara incorrer numa ilegalidade ou permitir mais pessoas. E, para a gente, para mim, enquanto vereador, é uma situação bem complicada, porque, independente de qual é a posição do parlamentar, se ele é favorável a uma pauta ou o contrário a uma pauta, nós estamos ali para debater aquele assunto, para julgar o mérito da questão, para colocar nossos pontos de vista, para representar aqueles eleitores que nos elegeram. Então, foram quase 30 mil votos do Novo, e as pessoas que votaram em mim e votaram no Partido Novo pensam de uma forma A. As pessoas que estavam lá na galeria e que invadiram pensam de uma forma B. Por que não pode haver discordância, sem agressão, sem violência? Então, por isso que eu acho que foi muito grave o que aconteceu. E o debate sobre o projeto é um debate bastante complexo, porque a Previdência Municipal não é um assunto fácil de se tratar. É um assunto bastante denso, matemático, contábil. Pouca gente tem conhecimento, por ser uma questão que exige um conhecimento técnico mais aprofundado. Dentre os técnicos, há divergências sobre interpretações de valores financeiros e de como você analisa os dados. Então, a gente procurou, e eu, pelo menos, enquanto vereador independente, sempre procurei me pautar numa atuação bastante técnica. Eu sou formado em administração, tenho uma especialização em finanças, tenho um economista no meu gabinete, e nós fizemos toda uma análise técnica da questão, e eu procurei exibir isso e falar isso nas minhas falas, no plenário, para deixar muito claro que o discurso não era, ou melhor, a discussão não era para ser apaixonada, era para ser uma discussão técnica sobre um assunto que compete a servidores que precisam receber sua aposentadoria. Afinal de contas, trabalharam durante boa parte da sua vida, têm aquilo por direito e devem recebê-la. Então, se nós temos um problema, que nem é o problema da Previdência Municipal, que tem um déficit de quase 650 milhões de reais ano, num orçamento que são em torno de 6 bilhões de reais na Prefeitura, 650 milhões frente aos 6 bilhões, é um valor bastante significativo. Então, a gente precisa debater como fazer com que a gente consiga honrar esses pagamentos. E hoje, a Prefeitura não encontra condições financeiras para honrar eles. E era esse o debate. Camosato, que é um vereador, então, independente, mas votou a favor deste projeto, acompanhando o projeto do Executivo. Como acerto, tu és da oposição. Como é que tu faz essa leitura do que ocorreu? Bem, boa noite, cumprimentar o Camosato Kaminsky e todos os ouvintes aqui da TVE. Primeiro que não dá para pegar um fato pontual e transformar esse fato pontual como a grande centralidade desse debate, que ele é muito maior. E tem uma questão aqui fundamental que nos diferencia aqui de uma visão que traz toda uma discussão da inclusão do social e uma visão que o Camosato representa aqui, defendendo o Estado mínimo conceitualmente. Bom, acho que é importante nós debatermos isso para fazer essa análise. Bom, e toda ação tem uma reação, obviamente. O episódio que ocorreu na Câmara, ele é decorrente de um conjunto de fatores, entre eles, de uma falta de diálogo com os atingidos nesse processo, que são os trabalhadores municipais na sua totalidade. O prefeito tem tratado muito mal o funcionalismo público como os principais agentes de atendimento de todas as políticas públicas da cidade de Porto Alegre. Bom, o Camosato coloca aqui com clareza, não é um tema muito fácil. Bom, se ele não é um tema muito fácil, ele precisa de diálogo. E o prefeito estrangulou o diálogo com o funcionalismo e está impondo o aumento da alíquota de 11% para 14% somente para os trabalhadores. A responsabilidade de quem usa empregas, que é da Prefeitura Municipal, não se mantém no mesmo patamar. Não aumentou essa alíquota, colocando aqui o empregado e o patrão. A contrapartida. A contrapartida. Bem, então já tem um problema, tem um problema fundamental a ser colocado aí. Bom, e aí tem algumas questões, porque se queremos valorizar o funcionalismo, bom, o funcionalismo precisa ter a tranquilidade para trabalhar e trabalhar bem, inclusive de saber como será a sua funcionalidade e a sua vida como funcionário público. Isso aqui lá na frente vai trazer e dar a condição de sustentação, inclusive, do funcionalismo dentro desse processo todo, quando forem para as suas aposentadorias, enfim. Bom, ele tem esse problema da sustentabilidade? Tem. Bom, o Previmpa, que foi criado lá em 2002, 2001, até hoje, para verificar, ele começou com uma alíquota de 4,75, quando foi criado. E atingiu em quatro anos os 11%. Então, foi gradativo. Bom, aplicar de uma única vez um aumento, sem diálogo, sem acordo, sem entendimento, impor e, ao mesmo tempo, fazer todo um discurso por parte do Executivo Municipal. E aqui, sim, coloco por parte do Prefeito Municipal e de um conjunto de vereadores que os apoiam, que compõem uma maioria, bom, que se colocam como independente, mas votam 100% com o governo nessas políticas. Bom, estão dando sustentação e alimentando o que eu coloco aqui, que é muito prejudicial nesse momento para a sociedade. Uma postura de ódio nas relações. Isso é muito ruim. Isso não contribui. Não contribui. O que eu tenho a dizer aqui como um vereador de oposição e que acompanha? Este processo é um processo que começou mal, andou mal e poderá terminar mal. Tanto que essa questão está judicializada pelo Simpa. Eu disse essa semana, segunda-feira, na tribuna da Câmara de Vereadores, o parlamento como um todo, na esfera federal, estadual e municipal, está sendo muito mal visto pela sociedade. As grandes notícias que saíram a semana passada foram duas. A intervenção da força na Câmara de Vereadores, à ocupação do plenário por um conjunto de funcionários públicos municipais que reivindicavam em nome do diálogo da democracia serem ouvidos pelo executivo ou pela maioria dos vereadores que representam o executivo, que não conseguiram esse diálogo. Então, há uma imposição de um aumento salarial. Ao mesmo tempo, o prefeito aponta para o parcelamento dos salários, aponta para um conjunto de intranquilidade, que é o outro ponto das fusões. Bom, essa foi uma notícia que circulou. Outra notícia, qual foi? Bom, um vereador sai de lá e vem, vai à Secretaria de Urbanismo, agride um funcionário porque ele colocou uma crítica àquele vereador ou à sua postura na empresa. Bom, então, esses temas são muito ruins para a cidade. Nós precisamos resgatar o diálogo. E rapidamente, para a gente já seguir neste debate, há como reverter, há uma ação por parte do sindicato, do Simpa. Vocês acham que tem como reverter esse aumento na alíquota da Previdência? Bem, o Simpa entrou na Justiça. Esse tema está nas mãos do juiz, pedindo a anulação daquela sessão, porque a sessão tem um conjunto de pontos que são colocados como irregulares, entre elas, vereadores do meu partido, como o Aldacir Olibone, alega que não recebeu a convocação para aquela sessão. Bom, se um vereador não recebeu a convocação, ela não pode valer. Bom, e também tem o fato que se proibiu ir e vir, inclusive de assessores. A nossa coordenadora de bancada foi impedida de entrar na sala onde estava sendo feito o debate. Seguir, Camusato, isso faz parte de um pacote que visa cortes nos gastos públicos, porque a situação financeira realmente é preocupante. Essa medida de ampliação da alíquota pode trazer efeitos, até como administrador também, pode trazer efeitos positivos para a Prefeitura? Sim, Antônio. Eu vejo o seguinte, eu acho que é importante pontuar também algumas das posições que o vereador Comaceto colocou aqui, até porque o vereador Comaceto não estava exercendo o mandato quando foi a votação, até por isso também é mais difícil de estar a par do que ocorreu. Eu, enquanto vereador independente, aqui eu não tenho procuração nenhuma para defender o governo, nem o Marquesã, nem a base do governo. O que eu notei é que, por exemplo, essa alegada falta de diálogo, ela procede de certa forma porque houveram poucos esclarecimentos mais aprofundados sobre o assunto, porém, por outro lado, a gente teve vários espaços para dialogar. E eu, enquanto vereador independente, tentei proporcionar alguns deles. Eu convoquei aula pública na Câmara de Vereadores, num horário fora do horário comercial, à noite, no dia de semana, para explicar o que se tratava. Foram em torno de 20 pessoas prestigiar a aula pública, um pouco mais, talvez 30, 40 pessoas, onde a gente pôde debater esse assunto. Na Comissão de Finanças e Orçamento, onde eu sou vice-presidente, nós tivemos os diretores do Previmpa, recebemos eles, discutimos o assunto também. As comissões, as reuniões de comissões, elas são abertas à população, assim como estava aberta a aula pública sobre o tema. A gente teve aí várias sessões em discussão no plenário sobre o assunto, onde também nos debruçamos sobre o tema. Eu pude me manifestar, expus os números. Então, essa volta de diálogo, eu acho que ela não procede dessa forma como o vereador apresenta e como a oposição tem apresentado, porque eu acho que ela mascara, ou melhor, ela serve de justificativa conveniente para um ato violento. Então, você diz que falta diálogo e, dessa forma, você relativiza uma invasão de plenário e agressão a dois vereadores, que ocorreu naquela sessão. Dois vereadores foram agredidos por pessoas que invadiram o plenário. Então, da mesma forma, eu não acho que isso foi uma imposição. A gente conhece o processo democrático brasileiro, a gente sabe como é que se dá as eleições. A pessoa vai lá, escolhe seu candidato, vai no dia da eleição, vota nele, ele representa aí um conjunto de ideias, valores ou projetos daquela pessoa e depois ele vota de acordo com aquelas ideias, ou não. Tem muita gente que se elege com uma pauta e depois vai lá e vota em desacordo. Enfim, a questão é, as pessoas participam desse processo político, elegem seus representantes e depois eles votam as matérias. Impor seria atender ao que os invasores do plenário queriam que fosse feito, porque logo que invadiu-se o plenário, e aí eu destaco, as primeiras pessoas a invadirem o plenário, uma é conselheira do Previmpa e o outro é diretor-geral do Sindicato dos Municipários. Estão interessados em diálogo ou estão interessados em interromper uma sessão que está exercendo atividade democrática. E lá dentro do plenário, as câmeras filmaram tudo, muitas vezes chegou-se a ouvir eles falando, ou negocia ou nós não vamos deixar votar. Isso é a Câmara impondo, é a Prefeitura impondo, ou são uma minoria de pessoas que dizem representar a totalidade de servidores, querendo impor sim a sua versão. Me parece que é o contrário, que a atitude totalitária vem daqueles que impedem o Parlamento de funcionar. E a contribuição que não houve aumento da contrapartida da Prefeitura, não é bem assim. Pela regra, o servidor contribui com 11% e a Prefeitura contribui com o dobro disso, 22%. Pela regra. Na realidade, o que está acontecendo é que, em vez de contribuir com o dobro, a Prefeitura contribui nove vezes mais do que deveria. Isso porque existe um rumo financeiro que a Prefeitura hoje já arca com esse custo. Então, essa discussão que a gente teve lá, basicamente foi para dizer assim, convidamos os servidores a aumentarem um pouco a sua contribuição, em 3%, para não fazer com que quem paga imposto e vive na cidade, que é a Prefeitura, nada mais é do que todos os cidadãos de Porto Alegre que pagam seus impostos, e aí de todas as rendas, todas as facilidades que vão lá, consomem serviços, produtos, enfim, sustentassem ainda mais um rumo financeiro, que vai, no final das contas, beneficiar aqueles servidores. Então, para que eles tenham mais condições de receber sua própria aposentadoria, por que não podem contribuir com um pouco mais? Lembrando, o governo Tarso fez esse mesmo movimento no governo do Estado. Ele levou de 11 para 16, queria levar em torno de 10 para 16% de uma só vez, a Justiça anulou a decisão e trouxe para 13,25. A própria instituição da alíquota previdenciária no município foi feita num governo do PT. Então, é interessante esse discurso de impor, de confisco e tudo mais, quando tem essa... É evidente, estamos tentando solucionar um problema que existe e não tentando confiscar salário de uma parte ou de outra. Esse 14 é o mesmo percentual hoje dos servidores estaduais. Estaduais são 13,25%. Um pouco menos. Um pouco menos, é. Bom, nós vamos seguir discutindo isso na sequência, mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o debate TVE. O governo de Porto Alegre conseguiu aprovar projetos relevantes para sua administração. Como essas definições poderão reduzir, essas medidas poderão reduzir os gastos e equilibrar as contas? O vereador do Partido Novo, Felipe Camosato, e o vereador do Partido dos Trabalhadores, na suprência, com participação nessas duas votações das últimas semanas, Carlos Comaceto, estão aqui com a gente no programa que está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, no 984-51-6352. Seguimos, então, o debate. O vereador Felipe Camosato concluiu. E, com o Maceto, então, com a palavra para fazer a responderação. Ainda sobre esse tema do funcionalismo, da reposição, ou melhor, da falta de reposição salarial. Até o momento, na gestão marquesã, reposição salarial do funcionalismo público municipal, zero. Há toda a política de possibilidade de parcelamento de salários. Bem, aí o governo propõe o aumento da contribuição previdenciária. Tem um desequilíbrio, e ainda aponta pela redução de 3% dos salários do funcionalismo. Bom, é o funcionalismo ou não é o funcionalismo que toca as políticas públicas da cidade de Porto Alegre? Portanto, é o seguinte, é verdade o que o Felipe coloca? Esse sistema foi criado lá em 2002 na administração, na gestão do PT. Ah, bom, foi concluída a reposição na gestão do Fogaça, em 2005, quando chegou à alíquota de 11%. Bom, há uma questão, é o seguinte, a Câmara de Vereadores e o Executivo fazem leis. se a lei diz que é o dobro, por que que tu aumenta essa desigualdade? Há 11% para o funcionalismo e mantém, 14% para o funcionalismo e mantém os 22% para o Executivo Municipal. E aqui, com todas as iniciativas que o Felipe coloca do diálogo, não é uma ação de um vereador que resolve essa questão do diálogo. São 17 mil funcionários. Eu quero que, Felipe, que você encontre 5% do funcionalismo que apoia esta medida imposta pelo Executivo Municipal, pelo Prefeito Marquesan e com o apoio da maioria dos vereadores. Aqui o diálogo é do Prefeito com o funcionalismo, precisa dialogar, precisa trabalhar. Ah, e por que que não houve ocupações ou conflitos nas outras? Porque o PT sempre dialogou com o funcionalismo. Bom, e sempre conseguiu construir políticas públicas. Então, tem uma essência aqui que se chama a democracia das relações. Elas estão rompidas hoje e precisa, e mais, o Prefeito faz discurso e usa as redes sociais sempre num tom ameaçador, num tom de que extrapola a relação política. Como é que, Felipe Camosato, como é que tu estás vendo essa relação justamente do Prefeito com, não só com a base de apoio, mas também com o conjunto dos vereadores? Olha, o Prefeito tem comparecido pouco à Câmara de Vereadores, isso é verdade. Eu não sei aí dizer como ele está se encontrando ou não com os servidores e como é que está se dando esse diálogo, até porque eu não acompanho o dia a dia do Prefeito. A gente se concentra bastante nas pautas ali do Legislativo, até como vereador independente, eu não tenho acompanhado a agenda do Prefeito, assim como alguns vereadores da base do governo. Mas eu acho que tem um fundo aí que é importante se considerar e que o vereador Comaceto coloca que é importante que o governo ouça e pratique. Que realmente, se a gente houvesse aí uma iniciativa mais profunda de explicação da situação por parte do governo, do secretário, eventualmente até de alguns secretários, irem falar com os servidores a respeito de como é importante essas soluções que estão sendo propostas, talvez se tivesse aí um pouco mais de claridade sobre o tema. Porque é interessante notar, durante a invasão do plenário, a gente ficou aí, Minto, antes da invasão do plenário, houve uma suspensão da sessão por algum tempo e eu comecei a fazer uma live, uma ao vivo no meu Facebook e comecei a conversar com as pessoas que ali estavam. Conversei com vereadores do PSOL, do PT, do PMDB e também com o público presente, composto em sua maioria por servidores do município. E aí, durante a minha conversa, a gente foi questionando. Eu abri espaço para que eles pudessem colocar as suas angústias, que eu colocasse meu ponto de vista, que a gente dialogasse. Não teve nada de agressivo, super bem respeitador e está lá na minha página publicada. A maioria dos servidores com os quais eu conversei não estavam plenamente informados do que se tratava o projeto justamente pela densidade do conteúdo. Mas todos sabiam que teriam desconto a mais no seu salário. Não. Então, esse é o elemento central. Evidentemente. Isso não é... E aí que está. Em nenhum momento eu digo que isso não é uma verdade. Porque, de fato, isso é o produto do projeto. Agora, eles estavam... Muitos estavam desconhecedores do problema financeiro, de quanto isso impactaria. Que existem dois sistemas previdenciários em Porto Alegre e um que vigorou até 2001, que é o regime anterior. Ah, isso que eu queria que tu esclarecesse. São dois regimes, né? São dois regimes. Então, até 2001, o regime que vigorou de previdência, ele não exigia nenhuma contrapartida dos servidores. Os servidores poderiam se aposentar recebendo seu salário integral e isso, obviamente, é onde está a maior parte dos servidores, né? Então, temos nesse modelo 13.774 inativos para 9.301 ativos. Ou seja, um modelo claramente desequilibrado, tem muito mais inativos do que ativos. Chamado sistema de repartição simples. Chamado, exatamente, repartição simples. O que exige que, uma vez que tu não tem trabalhadores nativos em número suficiente para conseguir custear aqueles inativos, ele se torna deficitário. Então, esse é o modelo até 2001. Cálculo atuarial. Cálculo atuarial simples, né? E se fala muito em... Exatamente. A partir de 2001, com a introdução do Previmpa, então, a gente começou ali com uma alíquota de 4,25% e ela foi se escalando até chegarmos aos 11% que estavam até poucos dias atrás. A gente teve aí essa nova modalidade, onde os servidores, eles não mais dependem de quem está nativa para receberem sua aposentadoria, mas sim, eles contribuem e o dinheiro que eles contribuem vai para um fundo onde fica ali depositado, vai rendendo ao longo dos anos e no futuro eles vão receber... Que tem 1 bilhão e 400 milhões o fundo de capitalização do Previmpa. O fundo de capitalização que está com... Ele é líquido, ele é bom, o modelo é saudável. O modelo, a partir de 2001, é o modelo que deveria ser todo ele, deveria ser esse modelo. Bom, é um sistema... Exato, é o modelo correto, só que o problema é que uma vez que tem um rombo anterior, você precisa tratar desse rombo anterior. Então, esses 30 milhões, que é o impacto financeiro dessa medida, ele serve para quê? Para que você consiga ajudar a solidariamente resolver... Resolver não, mas amenizar esse problema e consiga usar essa verba, inclusive, para que os servidores continuem tendo condições de receber esses valores. Então, veja só, a maioria dos servidores que estão na ativa hoje sustentam o seu sistema, é autossustentável. E os que... Justamente... A grande maioria que se aposentou, os anteriores de 2001, bom, este sim, tem um déficit. Então, a responsabilidade não pode ser da maioria, só na maioria dos servidores, tem que também ser do executivo. Essa é uma das questões... Mas quando o executivo... Essa é uma das questões que... Mas, aqui nós estamos tratando de lei, de legislação. Bom, a lei é maior do que um ato administrativo. Bom, portanto, a lei tem que persistir a solução também na responsabilidade do executivo. Mas a responsabilidade do executivo, vereador, ela já está colocada quando o executivo coloca nove vezes mais do que deveria pela regra. Então, você quer que além dos nove vezes mais que ele já coloca, e vamos abstrair, o executivo não é um marquesã, não são os vereadores da base, a prefeitura nada mais é do que todos os cidadãos de Porto Alegre. São 1,2, 1,5 milhões de pessoas. Essas pessoas já são solidárias com os 30 mil servidores. A partir do momento que elas pagam nove vezes mais do que deveriam pela previdência daqueles servidores. por que elas deveriam ser convidadas a contribuir um pouco mais ainda para que os servidores não aumentassem um pouco sua contribuição? Esse foi o debate. E é preciso deixar isso claro. Mas qual foi a única alternativa que o prefeito apresentou? A única alternativa? O modelo novo, previsto para capitalizado, ele ainda é muito pequeno. Nós temos ali em torno de 7 mil funcionários. Então, ele ainda significa muito pouco perto do montante total, já que no outro a gente tem mais de 20 mil. Para dar uma noção da falta de equilíbrio que existe nesse modelo e quão grave é isso para a cidade de Morto Alegre. Por isso que é um debate que precisava ser aprofundado e técnico. E quando a gente vai para o discurso apaixonado, para a invasão de plenária, etc., a gente perde a condição de analisar o que realmente precisa ser analisado e ver o que é melhor para as pessoas. Afinal de contas, o que nos interessa, nenhum vereador quer votar para prejudicar servidores ou para não deixar de se receberem. Não, eu voto, meu voto era favorável porque eu estou preocupado em que ele receba sua aposentadoria. Quando tem algo que se chama a falta de diálogo não se constrói. Neste caso, o prefeito encontrou uma solução, descontar mais 3% do funcionalismo, só do funcionalismo. Esse, como diz o Camosato, esse não é um problema só do funcionalismo, é um problema da cidade. Mas já contribui nove vezes. Bom, mas isso tem que... contribui nove vezes a partir da contribuição de cada um de nós. Então, teríamos que olhar a todas as contribuições, olhar o orçamento como um todo. Nós temos um orçamento de 6 bilhões e 700 milhões de reais, aproximadamente. Que é anunciado todo ano, é aprovado todo ano. Agora, o que o governo executa é 25% do dinheiro que coloca lá que faz de investimento. Então, tem um conjunto de outras falhas no processo orçamentário que ele tem que ser analisado num todo para poder também enfrentar o problema deficitário do... Nós teríamos. A questão é, nós teríamos. Nós estamos vendo duas opções e foi colocada a elevação da alíquota. teria uma terceira posição? Teria um jeito? Tem algum modelo que a gente possa seguir em outras cidades, em outros países que conseguiu resolver a questão do verde? Agora, me permite aqui. Me permite aqui. Nós temos uma questão em comum aqui, que para mim é a essência do conflito estabelecido lá. A falta de diálogo estabelecido na cidade e do executivo com os atingidos no processo. Bom, nós temos aqui, somos de campos políticos distintos, mas temos a mesma opinião. Bom, e acreditamos, se reestabelecer o diálogo com o funcionalismo e com os demais segmentos e com a sociedade em si, bom, temos que encontrar uma solução para isso. E essa solução não pode ser vista só como de curto prazo. Porque, ora, veja só, qual é o conflito que está? No momento em que se congela o salário dos servidores públicos, no momento em que se parcela salários, no momento em que não tem uma perspectiva de aumentar, ainda se subtrai 3%, é óbvio que tem uma reação do funcionalismo. Bom, e não tem diálogo, então, é uma medida impositiva. Bom, nós estamos falando de diálogo, debate, é o que nós estamos tentando e proporcionando e tenho certeza que estamos fazendo aqui nesta noite. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aqui é em outra esfera, né? Que beleza. Camosado, então, falando dessas alternativas, nós temos, até pela tua experiência, não só como vereador, como administrador, tem como buscar uma alternativa? As pessoas, de repente, estão se perguntando sobre isso. É, difícil, assim, durante esse processo todo de debates, algumas vezes a gente procurou e eu particularmente procurei convidar que as partes pudessem apresentar alternativas factíveis que não fossem esse, que não fosse esse projeto, que não fosse exatamente aquilo que tanto a situação quanto a oposição estavam debatendo. Porque, afinal de contas, não interessa a ninguém ali, nem aos vereadores que votaram a favor, nem os contrários e tampouco aos servidores que tu, né, aumente a alíquota previdenciária por um lado, que tu não resolva o problema da previdência por outro, porque tem que ser falado, né? São 650 milhões de reais de déficit previdenciário, esses 30 milhões de reais que é o impacto dessa medida, ele não resolve o problema dos 650 milhões. Ele é uma fração do problema. Então, como é que tu muda isso? Esse modelo novo previdenciário, ele já é bem mais saudável, mais salutar. Então, quando tu tem um fundo onde as pessoas depositam nesse fundo, esse fundo é gerido profissionalmente, é auditado, né? Tu consegue permitir que aquele trabalhador, ele consiga ter uma garantia de recebimento futuro. Hoje, nós temos só 7 mil funcionários que estão sobre esse regime. Infelizmente, os que estão no regime anterior dificilmente conseguem ser contemplados por isso e transicionar. Mas se a gente projetar para o futuro, nós vamos chegar a um momento que vai haver um equilíbrio. Em 2025, se projeta que exista o maior déficit com o regime anterior, que vai chegar em 1,5 bilhões de reais, se não estou enganado. Após isso... Eu ouvi falar, eu tenho anotado 1,7 bilhões. 1,7, exatamente. Perfeito, Antônio. E após isso, conforme essas pessoas também vão envelhecendo, muitos acabam falecendo e o sistema não tem novos entrantes, então acaba se ajustando isso lá por 2080, se não estou enganado, 2070, por aí. Então, esse modelo anterior é muito difícil de mexer até pela questão dos direitos adquiridos, tudo mais. Para o modelo novo, é bom que a gente... Porto Alegre já foi, de certa forma, até uma cidade inovadora em fazer isso lá em 2001. Porque muitas cidades estão com esse problema hoje e só tem o regime anterior. Elas não têm um regime que nem o nosso. Então, já foi começado. O passo que era difícil já foi começado. Agora, chama a atenção pelo seguinte, recentemente, o próprio... As duas... O Previmpa, capitalizado, o regime de repartição simples, tiveram aí algumas proposições de auditoria das suas contas. E o Conselho rejeitou. Ele não quis auditar as suas contas. e aí eu... Me estranha isso, porque o que deveria ser de interesse dos servidores de saber se aquelas contas estão sendo bem utilizadas, se aquele recurso está sendo empregado a quem, de fato, deveria recebê-los. Por que não auditar essas contas? Por que a presidente do Conselho foi contrária a isso? Então, isso me causa estranheza. Deveria, sim, poder se auditar. E ainda, existem algumas outras medidas, é difícil dizer que algumas delas não causariam algum prejuízo para o servidor, que seriam instituir alguma cobrança para aqueles que estão na repartição antiga ganhando seu salário na integralidade acima do TEL do INSS. Essa é uma medida que também seria impopular, porque aquelas pessoas, claro, trabalharam, receberam de acordo com aquele contrato e agora mudariam isso. Então, é um tema bastante complicado e é um problema para ser resolvido. Como acerto? Essa é a questão da transparência nesse sistema. Como é que tu vê isso? A transparência não só desse sistema. Todo poder público tem que ter uma transparência 100%. E aí, nós temos um problema muito grande, muito grave, que, no nosso ponto de vista da oposição, inclusive a reforma que propôs o Marquesan com, extinguindo e criando outras secretarias, traz um conjunto. E eu discuti com o Felipe, ontem, antes de ontem, lá na Câmara, um dos problemas criou a Secretaria de Transparência. Mas a controladoria do município, ele dividiu ela, atomizou, que são cento e poucos funcionários que trabalham na controladoria, colocou uma parte na transparência e outra parte em outro órgão. Bom, isso dificulta o sistema de transparência. E a auditoria tinha que haver, sim, no Previmpa. E não é só no Previmpa, na Carris. A Carris está dando prejuízo de 50, 70 milhões por ano. Ainda é responsabilidade do governo anterior que solapou a Carris. O DEP. O DEP foi comprovado que teve desvio, verbo, roubos e outra coisa. Até hoje não se fez. Eu ainda propus, em 2012, uma CPI do DEP. Agora... É o Tribunal de Contas e o Ministério Público. É o Ministério Público. Então, a transparência do Poder Público, bom, tem que ser na totalidade. E a reforma proposta pelo prefeito Marquesan, nesse tema da criação da Secretaria de Transparência, no que diz o tema da controladoria, para nós foi um equívoco que dividiu o conjunto dos funcionários públicos que trabalham na controladoria do município. Como a CETO, então, agora rapidamente tocou nesse assunto das medidas aprovadas ontem, nesta semana, portanto, que é de extinção de medidas administrativas do governo municipal. E é sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco, porque nós vamos, mais uma vez, para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o debate TVE. A política municipal de Porto Alegre em destaque no programa desta noite. Assuntos para os nossos convidados que nós estamos recebendo aqui na TVE. O vereador do Partido Novo, Felipe Camosato, e o vereador do Partido dos Trabalhadores, na suplência, como já falei, com participação nas votações das últimas semanas, Carlos Comaceto. E este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Vamos a ele de novo. 984... De novo. 984-5163-52. Queremos a participação de todos que nos acompanham nesta noite. Bom, falei para a gente entrar nessa questão das últimas votações agora dessa semana que trata da extinção de 16 secretarias. Felipe. Eu acho que isso foi uma promessa do próprio Marquesan enquanto candidato, reduzir a estrutura de secretarias, diminuir o número de secretarias, diminuir o número de secretários, de adjuntos, concentrar um pouco mais a gestão do município de Porto Alegre. Na minha opinião, uma decisão acertada de se reduzir a esse quadro de secretarias, uma vez que qualquer gestor que está à frente de um grande número de pastas, ele não consegue ter com seus pares tudo aquilo que deveria se discutir e aprofundar. A gente lembra muito do governo Temer ou mesmo de Dilma Rousseff com muitos ministérios, eu ainda acho que Temer tem muitos ministérios e isso torna muito difícil o trabalho de gestor para conseguir se colocar a par de tudo que está acontecendo nos ministérios, para conseguir fazer suas reuniões com o secretariado, aprofundar todos os temas e não ser pego de surpresa por pautas que não está conhecendo. Então, essa redução de secretarias, ela me parece interessante ser feita. Até teve uma emenda que foi votada e aprovada nessa última semana dos vereadores Denir Sequin e André Carus que ela avisava que no final do ano o governo apresentasse qual foi a efetiva redução de custos promovidas por conta dessa redução de quadros. E aí tem uma coisa interessante sobre isso. Esse debate geralmente de resultados de políticas públicas implementadas ou de projetos aprovados é uma coisa que a gente vê muito pouco no Brasil, Antônio, e vereador Comaceto. Geralmente a gente tem boas intenções, os políticos votam projetos, os executivos alteram as coisas e passa um ano, passa dois anos, se esquece quais foram os efetivos resultados, o que tinha antes, qual é o depois, avançamos, recuamos, o que foi bom para a cidade, o que foi bom para o país, o que não foi. Então nesse sentido essa é uma medida interessante da gente ter e que foi aprovada para que no final do ano a gente possa avaliar se de fato isso está fazendo sentido ou não, ou não fez sentido, prejudicou. E eu acho que a gestão pública deve ser pautada por isso, deve ser pautada por indicadores de desempenho, por resultados, por uma avaliação profissional daquilo que se está tomando de decisões e não por paixões apenas. Gosto, ah, sou um vereador que fui eleito sob a pauta, sei lá eu, de algum assunto específico. Então eu defendo que a todo momento aquela pauta, se aquilo ali não está produzindo resultado para as pessoas que realmente se importam com aquele assunto, faz sentido eu ficar criando estruturas? É uma lógica da gestão. Exato, exato. Mas é importante isso. Exatamente isso. O que mais interessa para o pagador de imposto, o que mais interessa para a população, é resultado. Para a população, pouco interessa se são 30, 20, 15, 5 secretarias. Contanto que o posto de saúde funcione, as ruas estejam bem pavimentadas, existe a segurança nas ruas, tem iluminação, os serviços públicos funcionem, não interessa qual é o modelo de gestão. O modelo de gestão tem que ser aquele que melhor proporciona resultados para quem paga por ele, que é o cidadão da cidade. como assim, a tua posição a respeito dessa medida de extinção das secretarias e essa importância de, depois desse ato, dessas mudanças, ter esse acompanhamento para ver se nós estamos tendo resultados aqui. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma pequena retrospectiva. Sim. Eu iniciei como vereador em 2004, fiquei 12 anos como vereador, então peguei toda a era Fogaça Fortunati. Bom, e nós sempre fizemos uma análise muito crítica da gestão Fogaça Fortunati. Bom, primeiro que nunca houve a transparência nos dados e ontem votei a favor da emenda que o Sequin aprovou e ainda disse para o Sequin votamos a favor mas você vai ficar responsável de fazer com que esses números apareçam. Coisa que não aconteceu no governo Fogaça Fortunati. E justifico aqui. Teve alguns dados. Nós deixamos a prefeitura em 2004 com 490 CCs. A administração Fortunati Melo deixou a prefeitura com 1.100 CCs. Bom, criou um conjunto de secretarias que foi mais para fazer arranjos políticos do que para realmente efetivar. Bom, aí veio o Marquesan com a visão do Estado Mínimo que é a visão do meu colega Felipe aqui e entrou passando o facão cortando simplesmente cortando sem constituir um diálogo e uma análise do que poderia ser reagrupada o que poderia ser extinto nesse contexto. bom, e acredito que, acreditamos aqui que o governo Marquesan cometeu um conjunto de equívocos nessa reestruturação administrativa em nome do Estado Mínimo e da dita eficiência. Eu quero dizer aqui, eu duvido que essa reestruturação vai diminuir custos nos cofres públicos municipais, porque ela não está reduzindo o número de funcionários, ela não está reduzindo a estrutura. Bom, e diz que vai manter os mesmos serviços e as mesmas atividades. Agora, teve algumas secretarias que simplesmente elas foram cometendo um grande equívoco. Por exemplo, Secretaria de Esportes, uma secretaria pequena, enxuta, que trabalha principalmente com a periferia, com as crianças no contraturno, com atividade no resgate social, trabalha com os idosos, nos centros esportivos, que tem todo um trabalho, tem todo um know-how, um acúmulo existente que não se justificava simplesmente extinguir ou repassar para uma supersecretaria aonde veio direitos humanos, onde foi esporte, onde foi a questão da mulher, do negro, do índio. Bom... Nesse caso, veio um departamento dentro da... É, dentro de um departamento, mas uma supersecretaria aqui, a secretária Paludo, bom, como se fosse resolver. Bom, então, isso não é o cargo de um secretário ou dois secretários, mas é a... Qual é o resultado que ela traz para a sociedade? Bom, aí tem outras. Porto Alegre é uma das piores cidades do Brasil, das capitais brasileiras, para se aprovar projetos. Projetos. Projetos de desenvolvimento urbano, projetos de loteamento, projetos de interesse social, não tem uma política de reforma urbana, de regularização fundiária. Bom, e esses conflitos permanecem, permanecem. A reestruturação administrativa, que teria que ter sido feita com um diálogo muito maior com a sociedade, era identificar quais as políticas que estão deficitárias e como é que nós fazemos para corrigir. Bom, e eu digo isto porque é o seguinte, nós aprovamos, nós aprovamos, há anos atrás, a reestruturação onde se criou o Inova Pua, que era para aprovar projetos. A estrutura foi montada, a estrutura legal foi montada. Lá tem a Setaps, a Cadapson, tem engenheiros, arquitetos. Bom, mas foi montada, mas a gestão não mudou, não permitiu com que aquela estrutura, uma mesa que nem essa, onde todos os técnicos pudessem sentar ali e ficar ali permanentemente, em serem apoiados para isso. Chegava um projeto de um determinado loteamento da cidade, a análise em conjunto, cada um dava o parecer, debatia, discutia, buscava informação, chamava os arquitetos, os engenheiros, aprovava em 90 dias, como a maioria das capitais aprova. Aqui leva, sabe quantos anos? Dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E a reestruturação apontada não aponta para estas soluções. Bom, e aí, eu até, como engenheiro, e ontem tinha lá, ontem não, quarta-feira, um conjunto de engenheiros e arquitetos lá, mas do DEP, Departamento de Esgoto Pluvial, que foi extinto. Bom, está bem, aí o que foi? O problema foi, vão levar para a Secretaria de Obras, foi para, uma parte para a Secretaria de Obras, outra parte para a Secretaria de Serviços. Bom, dividiu, bom, e o DEP tem um trabalho fantástico, constituiu, o primeiro plano diretor, plano diretor hidrológico das capitais brasileiras, é de Porto Alegre, feito pelo DEP, pelos técnicos. Bom, teve problemas de gestão no DEP, de desvio de recurso, a imprensa apontou, que lá contratava as empresas, limpava uma boca de lobo aqui, pulava 50, limpava outra, apresentava a conta e cobrava, e pagavam. Bom, tem que responsabilizar esses gestores, que não são funcionários, eram cargos políticos ali existentes. Então, eu concluo esse bloco aqui com uma fala, a gestão, a reforma que foi feita foi sem um diálogo com a cidade, com a... Também, nós voltamos ao vero problema aqui, democracia, ela é para ser exercitada, não é para ser dita, bom, e não exercitada. Então, essa dívida, o governo Marquesan está tendo com a cidade e duvido que a reestruturação que foi feita vai trazer economia para os cofres públicos. Não sei se eu estou errado, mas me ocorreu a questão da transversalidade que se fala já de alguns anos para cá. Isso é necessário, Camosato, de ter essa ligação próxima para poder aprovar esses projetos, encaminhar o desenvolvimento com esse conceito de relação entre as secretarias, por exemplo? Sim, me parece que sim, Antônio. O que eu vejo é o seguinte, quando a gente fala sobre o número de secretarias, o modelo dessas secretarias, quais áreas elas vão abranger, a gente está falando sobre forma de gerir. A escolha pública, o diálogo, ele ocorreu durante as campanhas políticas, onde um candidato apresenta quais são suas ideias, quais são seus projetos, como é que ele vai organizar seu trabalho. Está dizendo que não é uma surpresa o que estava na... Não é uma surpresa, porque, exatamente. É verdade, não é uma surpresa. O Marquês sempre defendeu o Estado Mínimo, a política do Estado Mínimo. Eu discordo, até porque esse conceito de Estado Mínimo é relativo, a tua ideia de qual o tamanho de Estado é uma, a minha ideia é outra. Ainda que nós dois, digamos, que defendamos o Estado Mínimo, o teu Estado Mínimo tem cinco secretarias, o meu pode ter uma. Então, é um conceito muito subjetivo. O meu é que trabalha a política de inclusão, principalmente as inclusões sociais. Mas isso indifere quanto secretarias tem. O meu nome se fala em Mínimo, Máximo e Ideal. Então... De repetitório de São Ideal. Exatamente, exatamente. Porque eu tenho certeza que todo mundo que fala que defende o Estado Máximo ou o Estado Mínimo, está dizendo que defende o Estado Ideal. Sim. Exatamente. Bom, mas, enfim, esse diálogo, ele ocorreu nas eleições e, portanto, agora nós temos um reflexo daquilo que o povo escolheu. Então, reclamar da ausência de diálogo me parece muito reclamar de não ter vencido as eleições. Porque, quando você tem um projeto e você apresenta ele nas eleições, você está dizendo, olha, eu gostaria que fosse feito dessa forma. Perdi, tenho que, de certa forma, aceitar que não vai ser feito daquela forma e tenho que fiscalizar para que seja feito da melhor forma possível dentro daquela lógica que foi vencedora das eleições. Nesse sentido, eu procuro respeitar a autonomia do prefeito Marques e do seu governo de dizer, quero governar com 15 secretarias. Que nem eu falei antes, pouco me interessa e pouco interessa aos cidadãos de Porto Alegre que sejam 5, 10, 15, 20. O número pouco importa. O que importa é o resultado que isso vai trazer para a população. Isso sim, que é o trabalho do vereador e é o trabalho da população que elegeu, inclusive, o prefeito Marquesan de saber se ele está entregando o resultado que ele prometeu. Porque, se falar em número de secretarias ou que áreas ela vai abranger, nós estamos discutindo os meios. Então, como que eu vou fazer? Agora, o que a população quer é o que vai ser o resultado no final. Se com 15 secretarias nós vamos ter uma cidade melhor para as pessoas, então, por que não? Se forem 5 secretarias, por que não? Se forem 30, por que não? O que a gente viu é que com as mais de 30 que haviam antes não estava satisfatório, por isso a população votou em outro projeto. Com 15 será satisfatório? Difícil dizer. É esse o trabalho que teremos nós vereadores ao fiscalizar o que o Executivo vai estar entregando, especialmente ao final desse primeiro ano. E é importante destacar, quando a gente fala sobre gestão e aí quem já teve a oportunidade de gerenciar equipes ou gerenciar, ainda que fosse uma micro, pequena empresa, muitas vezes a gente delega alguma tarefa a uma pessoa, agrupa tarefazinha ou outra. Não significa que a gente está buscando quando a gente divide tarefas e destaca uma pessoa ou outra por uma função que a gente está buscando a economia de recursos financeiros, que isso implica redução direta de custo. Muitas vezes o que a gente está querendo é que com o mesmo custo a gente tenha melhor resultado. Porque a lógica gerencial ela melhora. Então é por aí que eu imagino que o prefeito Martezã pensa quando está reduzindo as secretarias. Porque da minha perspectiva enquanto gestor, administrador que sou, me parece uma lógica bastante coerente. Na lei o prefeito não reduziu o número de CCs. O número de CCs se mantém o mesmo. Apesar dele dizer que não vai utilizar não reduziu na lei. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é que ainda que ele não reduza ele prometeu em campanha que teria que reduzir e ele tem que reduzir porque ele prometeu em campanha senão ele vai ser cobrado por isso. Mas já que fez uma reestruturação administrativa isso teria que ter vindo junto. Não podemos nos confundir engenheiro com o assunto de que a redução de CCs ela é imprescindível para a boa gestão ou que a manutenção deles também é imprescindível para a boa gestão. Isso, não existe uma correlação que aponte que um determinado número de CCs representa melhor de serviço. Nós governamos bem, muito bem com a metade dos CCs que tem hoje legalmente existem. E o Marquesan um grande discurso de que dizia eu terei somente 30% dos CCs. Mas perderam as eleições porque governaram bem em gênero com o maceto. Bem, eleições... Talvez a população não estivesse satisfeita também. Isso são ciclos. Ah, bom, quando é que teve o melhor transporte público da cidade de Porto Alegre? Foi na gestão? Nossa, a Carris ganhou prêmios nacionais, internacionais, sempre funcionou no azul. Agora ela está sendo quebrada? Bom, agora nós teríamos muitos azuis para vários programas. Mas nós temos agora 30 segundos... Já está terminando? É, estava bom, estava bom por isso. Nós temos 30 segundos então para as considerações finais. Posso começar com o Camusato e depois encerramos com o Maceto? Olha, primeiramente eu quero agradecer a atenção de todos os telespectadores, ao convite, Antônio, ao vereador com o Maceto que proporcionou essa conversa, muito mais do que um debate, uma conversa sobre esses assuntos que são extremamente importantes para a nossa cidade. São seis meses de uma gestão que se iniciou, que tem uma cara bastante diferente daquela que tínhamos na cidade e enquanto vereador independente a minha preocupação é em votar aqueles projetos que eu acredito que vão melhorar a vida das pessoas e ser contra e fazer a oposição aquilo que eu acho que prejudica as pessoas. Mas não podemos também achar que o nosso projeto de poder ou partidário ele deve sempre se impor e que se valha muitas vezes de invasões que nem aconteceram para que eles sejam executados. A gente tem que respeitar também os momentos que nem o vereador como o Maceto falou existem os ciclos e é preciso ser respeitado isso é democracia. Ok, maravilha. Como o Maceto? O momento é de aprofundar a democracia e o diálogo a política do ódio a quem faz o discurso do ódio colhe a barbárie da sociedade não podemos ir por este caminho e a cidade com a reestruturação ou a reforma administrativa foi paralisada hoje o serviço de saúde está péssimo faltam professores enfim as periferias estão numa dificuldade e não é em nome de extinguir secretarias que vai se inovar diante disso eu convido aqui o Felipe a nós lutarmos pela não extinção da TVE olha só e daí eu desafio ainda bem que não é pauta do município daí eu não sei discutir isso mais a fundo mas é de uma visão política que não é diferente da que está sendo colocada no município Camusato quero te agradecer Felipe Camusato vereador partido novo Comaceto Carlos Comaceto muito obrigado obrigado pela participação agradecendo aqui no nosso programa e vinda longa a TVE para voltarmos vamos lá nossa grande TV educativa eu quero então agradecendo os nossos convidados e falando que a seguir nós teremos então o Jornal da Cultura uma boa noite a todos o Jornal da Cultura